e galera nós estamos aqui na obra que a gente botou o teto e agora a gente tá botando os portão e quero mostrar aqui um negócio para vocês ó tem nessa peça aqui ó sei que essa ali iniciante é bom você saber disso tá vendo essa peça a os cara que coloca o portão não coloca essa peça aqui ó que essa mesminha aqui ó uma cantoneira não precisa ser tão doida como essa cantoneira aqui não essa cantoneira aqui é de duas polegadas para um quarto de espessura não precisa ser essa grossura aqui também mas essa aqui é boa a cantoneira que resiste bastante aguenta bem aí aqui ó essa peça aqui é importante para não ninguém arrombar o portão pelo lado de fora os metalúrgicos eles não colocam aí você mete uma espátula debaixo do portão fecha o portão vamos lá ó portão tá fechado né a peça fica bem no final do portão aqui essa aqui é a torneira ela tá soldada lá no chumbador quando concretar tudo aqui concretar zerar tudo de concreto tchau fica bem fica legal o serviço aí aqui por fora ó se não tiver o cara mete uma espátula aqui ou aqui entre a parede e o portão e aí arrebenta o portão regaça para dentro então esse portão coloquei essa cantoneira lá e todos que eu faço eu coloco aqui desse outro lado ó tá o local aqui deu tá vendo aí o local de eu colocar aqui a outra cantoneira desse outro lado e ele vai se fechar no meio esse portão fecha aí puxa ele para cá ó fechou ele se fecha no meio aí aí aqui desse lado fica essa cantoneira ela corre bem pertinho do portão ó tem mais ou menos um centímetro aí de distância que ela vai correr do portão aí eu faço esse eu dou esse corte nela assim que é para ela não ficar muito saliente aqui ó para não acidentar ninguém fica fica bem legal um aí a outra ali do outro lado ela e aqui no meio tem o ó chumbado lá no chão também chumbado soldado no trilho e o chumbador lá embaixo ó tá vendo lá chumbador de ferro ó quando concretar bota um cadeado aqui bota outro cadeado aqui e aqui se encarrega de não deixar tirar do outro lado também e aqui no meio vai ter outra peça que vem trava que o portão no meio também do lado e lá do outro e aí fica difícil da negrada entrar desse jeito viu então pode fazer assim que fica seguro